Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês as minhas falenopes. Essas falenopes são cultivadas aqui fora de casa em uma área e eu coloquei elas aqui nesse painel. Elas são plantadas nesses vazios de garrafa pet. Aqui em São Paulo onde eu moro é uma região muito fria e agora a gente está na época de frio e nesse frio eu não costumo molhar as minhas falenopes. Nesse momento as minhas falenopes estão duas semanas sem fazer regas e olha como que estão as raízes. Bem prateadas e as ponteiras estão bem verdinhas. Olha que linda! Essas falenopes na época de frio não há necessidade de molhar, principalmente gente, se jogar água aqui no miolinho da falenopes. Esse miolinho vai ficando com acúmulo de água e acaba vindo apodrecimento. Então na época de frio a gente pode ficar de uma a duas semanas sem molhar as falenopes com mangueira. Se tiver uma temperatura, como está aqui em São Paulo hoje, que a gente está com 25 graus, aí eu posso fazer uma rega nessas falenopes com mangueira. Mas se isso não acontecer e a temperatura estiver muito baixa, eu venho com borrifador e chego aqui próximo do caule da falenopes e faço só um jatozinho de água com borrifador. Aqui as folhinhas eu não molho e olha como que elas ficam ficam duas semanas sem fazer rega. Essa falenopes está bem enraizada, gente. Olha que linda! As raízes estão espalhando aqui pela parede. Olha que fofura! Elas estão muito bem, gente, agora nessa época de frio. Olha essa como está bem enraizada. E aqui nesse painel eu tenho bastante falenopes. Eu vou dar uma passadinha aqui para vocês verem. Tenho algumas aqui no chão também. Essas são do porta-treco. Tem vídeos aí no canal que eu já mostrei. Essa aqui está com cake, gente. Olha que lindo! Essa outra aqui também está linda. E aqui nesse localzinho que elas ficam, elas não pegam sol. Elas pegam mesmo só a claridade do dia. Essa aqui a gente fez uma acoplagem e ela está linda. Essa aqui é uma orquídea Doritispu querrima. Vegetal está maravilhoso. Eu tenho uma falenopes aqui, gente, que não está no painel e olha como que está linda. Com uma haste floral enorme, gente. Olha isso! Agora é a época delas emitir as hastes florais. Essa aqui, gente, ela costuma florir sempre. Quando acaba uma haste floral, já vem outra em seguida. Essa aqui eu já comprei aqui nessa madeirinha e não tirei. Vou dar uma passadinha aqui para vocês verem as minhas orquídeas. Olha essa que linda! Essa está com cake. Essa é uma orquídea Ludemaniana. A gente fez o plantio aqui no canal também. Essa aqui é uma mudinha que eu ganhei, uma falenopes belina, mas está bem pequenininha. Essa aqui é uma orquídea deliciosa. Ela floriu esses dias, ó. Está até com hastezinho floral aqui, ó. Depois eu vou cortar. Já teve a sua primeira floração aqui no meu cultivo. Essas aqui, gente, são espécies. Olha essa que linda! Essa é uma falenopes variegata. Muito linda. Está vindo ali, gente. Eu não sei se vai ser uma hastes floral ou se vai ser uma raiz. Ela está muito linda. Aqui também é uma espécie. Essa está com hastes floral. Olha que lindinha! Muitas raízes. Vegetal maravilhoso. Aqui tem outra também que está com hastes floral. Essa daqui é a falenopes luistripsis. Vai florir novamente. Essa aqui embaixo já floriu. Precisa até cortar essa hastes floral. Essas aqui embaixo, elas enraizam muito, gente. Olha que raízes lindas! Muito bem enraizada. Essa aqui adoeceu ano passado. Ela pegou fungo nas folhas, mas está se recuperando. Essa aqui também pegou fungos. Foi ano passado, tá, pessoal? A mancha da folha dessa falenopes não tem nada a ver com frio. Então, elas são bem protegidas aqui no local que fica. Quando está bem frio, eu coloco um plástico para proteger. Mas as orquídeas são como os seres humanos. Elas também adoecem. Olha essa que linda! muito bem enraizadas. Gente, olha a raiz dessa falenopes. A gente está até abraçando aqui, gente, o vazio. As raízes das minhas falenopes adoram agarrar a parede, gente. Eu acho que é para ir em busca da umidade, porque a parede é bem friazinha aqui nessa área. Aqui eu tenho uma orquídea que está florida. Faz tempo que essa orquídea está com flor, gente. Já tem mais de três meses que essa falenopes soltou essa aste floral. e as florzinha caiu, gente. Tem uma só, mas está linda. Aqui eu também tenho uma doritis. Olha que linda! Está com flor. Essa artes floral que já foi que bifocou dessa aqui, ó. Está muito linda essa florzinha. Essas falenopes aqui, nessa área, elas ficam super bem. Aqui também é uma doritis. Olha como que está linda. Raízes, gente, por todo lado. Aqui tem uma raiz em cima que está tão linda, olha. Elas realmente gostam de ir, gente, para a parede. Essa aqui saiu do vasinho e foi grudar na parede, gente. Olha essas duas raízes que lindas. Essa orquídea tem um vegetal muito lindo. É um pintaguado bem pequenininho, mas ela é bonita. Essa aqui também, ó. Está grudando na parede. Muitas falenopes, pessoal, que eu tenho aqui nesse painel. Essas aqui são mini falenopes. Essa aqui está descartando uma folhinha e está vindo uma hastes floral. Muito fofa essas falenopes. E eu gosto muito de cultivar elas nos vasinhos de garrafa pet. Como esses vasinhos ficam com um reservatório de água, então não há necessidade de fazer regas no frio, porque a água que fica paradinha aqui no fundinho do vaso mantém a umidade das raízes e vai mantendo a orquídea hidratada assim. Então, no frio não há necessidade de fazer regas aqui dessa maneira que elas são cultivadas e em região fria. Olha que encanto que está, gente. Olha essas raízes. Então, elas grudam mesmo na parede e as ponteiras, gente, das raízes estão bem verdinhas. Essa aqui é uma falenopes amarela. Ela já floriu, mas eu não cortei a haste floral e ela está bifocando novamente. A haste dela é enorme. Então, daqui uns dias a gente vai ter floração dessa mocinha. Olha a grossura dessa raiz, gente. E o vegetal, gente, está muito lindo. Aqui no chão eu tenho umas que falta colocar no painel. Essa estava sendo cultivada nos vidrinhos com água, mas aí eu acabei desistindo dessa maneira de cultivar nos vidrinhos com água. E coloquei aqui nos vasinhos de pet e depois eu vou colocar elas aqui no painel também. Tem duas aqui no vidrinho que eu ainda nem tive tempo de colocar no vasinho de pet, mas eu vou colocar porque dessa maneira eu acho melhor para cultivar. As raízes dessa aqui ainda não secou estão bem verdinhas e o vegetal dela está bonito. Essa aqui também é uma orquídea cassandra. Essa está bem seca as raízes. E eu estou só esperando uma oportunidade para me colocar nos vasinhos de pet. Essas duas aqui eu comprei e não tive tempo ainda de colocar também no vasinho, mas vou colocar. Olha como está linda. Essa aqui eu nem cortei haste floral e está ramificando. Talvez quando eu for fazer o replante dela eu deixe essa haste floral. Olha as raízes lá, pessoal. No chão, que enraizamento lindo, não? Aqui também tem uma que está muito linda. Olha o tamanho da folha dessas falenopes. Aqui foi pedrinha, gente, que caiu em cima, que estava fazendo uma mudança aqui no orquidário e caiu umas pedrinhas em cima dela. Gente, olha que raiz linda. Essa aqui é uma falenopes branca. Sua floração é muito linda, gente. Olha a raiz lá. Está saindo por trás da madeira. Aqui em cima também eu tenho mais. Vou mostrar para vocês. Essas falenopes aqui também são espécies muito lindas. Essa é a falenopes cornocerve red. Uma flor vermelha muito linda. Essa aqui também é uma cornocerve red pintaguada. Uma fofura, só que é bebezinha. Olha essa, gente, que linda. Está em floração, olha. Essa aqui a gente fez o replante aqui no canal. Essa é a tuberulábio contoense. Muito linda essa floração. Quando os botõezinhos estiverem todos abertos, se der tempo eu vou mostrar. Aqui também é uma falenopes cornocerve alba. Essa aqui do lado também é uma falenopes espécies. Adoeceu essa folhinha aqui, pessoal, olha. Mas ela está bem. Olha que raiz linda. Só que essa aqui eu esqueci o nome dessa falenopes. E ela não está aqui com a plaquinha de identificação. Essa aqui do lado é uma falenopes pariche. Essa aqui não é espécie. Ela dá uma flor muito linda. Está com astos floral. E olha a raiz, que coisa mais linda. Essa aqui é aquela do porta-treco. Está com uma astos floral enorme. Essa astos está bifocando, olha. Aqui é uma falenopes pariche alba. Aqui eu tenho uma com floração. Olha que lindinha. Aqui, essa deu uma astos floral, eu não cortei. Ela está bifocando e está vindo uma nova artes floral. Essa aqui já floriu. Eu não cortei a artes floral, está bifocando também. Essa falenopes emitiu uma astos floral, mas ela acabou abortando os botãozinhos. E agora ela está bifocando e está vindo mais umas astos floral aqui do lado dela. Está muito bem, só que abortou essas florzinhas aqui bem na pontinha da astos. Agora eu vou aguardar vir as próximas flores da outra astos floral. Aqui também eu tenho mais três. Essa aqui está vindo duas astos floral, olha. Está com a raiz muito linda. Querendo já agarrar na parede também. Então é aqui, pessoal, que fica as minhas falenopes. Aqui nesse painel, eu vou afastar um pouquinho para vocês verem. Esse painel é muito fácil de fazer. É só colocar as madeirinhas, gente, aí na parede e colocar os preguinhos. Eu coloquei mais madeiras ali em cima e agora eu tenho bastante espaços para colocar várias falenopes. Aquelas que estão ali no painel são micro e minis orquídeas. Quando eu comprar mais falenopes, aí eu tiro elas dali. Essa daqui do vazio, a gente fez o replante aqui no canal, só que eu coloquei ela aqui no vazio sem substrato. Não deu muito certo, aí eu coloquei a gila expandida e coloquei o pedrisco por cima. Agora ela está bem. Então é aqui que as minhas falenopes são cultivadas. Aqui nesse painel, a temperatura aqui em São Paulo está melhorando. Se amanhã continuar assim, aí eu vou fazer regas. Se o tempo der uma queda, aí eu venho só com o borrifador e vou molhar só aqui próximo do caule. Que é para não ter apodrecimento e nem para que as folhas a gente não venha cozinhar. Porque nesse frio, se a gente molhar essas falenopes, as folhinhas chegam até a cozinhar. E eu não quero que isso aconteça com as minhas falenopes. Então, pessoal, esse foi o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!